De vez em quando eu mereço também alguma coisa simples de resolver, né? Então hoje eu quero compartilhar com vocês um conserto que é extremamente rotina aqui na oficina, mas é um conserto que você mesmo pode fazer em casa, basta você ter um pouquinho de capricho e saber soldar. E a TV de hoje é uma CCE HPS 1471. Ela tá aqui com as teclas aqui quebradas, ó. Tá ligada já, acabei de colocar aqui pra ligar. Olha só, ela tá funcionando, ela não tem nenhum defeito eletrônico, tá? Porém, além do teclado quebrado, quando eu vou aqui mexer, ó, eu pus pra baixar o volume. Ela trocou de canal, ó, ela aumentou o volume e ela trocou de canal de novo, ó. E aqui pra trocar de canal, ela troca também. Mas, ó, o volume mesmo, só se eu apertar com bastante força, aí ele atua. Se eu apertar, só der um toque, ela acaba trocando de canal. O menu também, acho que faz alguma coisa que não é pra fazer, ó. O menu entra, troca de canal também, muda o volume. Então, ó, a revisão dessa TV, o que que é? Nós vamos trocar aqui o teclado, pra voltar a ser original, como é que era. E nós vamos trocar todas as chavinhas internas aqui. Tá aqui o modelo da TV. Eu já removi todos os parafusos. E o legal, que ela usa uma estampagem aqui da tampa, que eu creio que seja algo meio que, vamos dizer assim, universal. Uma estampagem que é pra outros países também. E aqui iria uma entrada SCART, olha só. Não que essa placa dê pra fazer isso. Mas ela tem aqui como se fosse uma tomadinha de SCART. Essa TV aqui é excelente, tá? Quem quer ter um monitor, isso aqui tem C-CAM, tem PAU-G, ela tem vários sistemas aqui, numa TV só. Ela não é só PAU-M e NTSC. Então, super recomendo, 1471. Aqui, em matéria de componentes, eu não vou trocar nada. Tá tudo muito bonitinho. A TV tá muito novinha. Essa TV aqui, ele quase não usa, na verdade. Então, eu não vou ficar, sair trocando o capacitor. Não vou fazer nada, porque não tem nada de errado com ela. Porém, as micro-chaves, que são essas aqui, essas sim, tenho que substituir todas. Além do teclado, que olha ali, que ele tem até uma gambiarra, ó. Então, eu vou remover aqui esses dois parafusos, vou tirar esse módulo. E vou explicar pra vocês como que é a remoção das chavinhas, sem quebrar as trilhas. Remover aqui o teclado, quebrado. Olha só, ele fica nessa posição aqui. Eu já tava com uma bela de uma gambiarra. Então, isso aqui não tinha jeito, eu tinha que trocar. Agora, o próximo passo aqui, eu tenho que já passar um estilete aqui. E desconectar essa peça azul, porque essa peça azul eu sei que não vem de separado. Então, aqui é só pegar o estilete. Aí eu venho aqui, com muito cuidado para não descepar um dedo fora. E pronto. Então, essa peça aqui eu guardo, isso aqui eu não posso perder, que essa aqui eu não encontro mais para comprar. E aqui tá o teclado velho, que eu vou levar com uma amostra. Agora, vamos tirar a microchave para a amostra. Então, aqui estão as chaves, nós vamos trocar todas essas microchaves. Mas eu quero tirar só uma para a amostra. Então, aqui eu vou pôr a placa nessa posição, como eu tinha mostrado antes. E agora eu aponto aqui. Aqui é uma microchave, aqui é outra, aqui é outra e aqui é outra. Então, como que eu faço? Com a minha boa e velha espátula. Eu vou vir aqui, vou tentar sem pôr a mão na frente, é um pouco difícil. Mas aqui eu venho e vou levantando até ela ficar reta. Prontinho. Agora que eu consegui desentortar, eu venho com o sugador. Tá aqui o sugador, não vai dar para ver. E agora aqui eu vou limpar a trilha. Tá vendo? Ficou limpa. Agora com a mão mesmo eu puxo aqui por trás, ó. Dou mais um toquinho com o ferro. Pronto. Agora é só para vocês verem, ó. Não sei como ficou, porque é um ângulo bem ruim de mostrar, mas a microchave está aqui. A trilha vai estar aqui sem estar danificada. Olha ela aqui. A trilha está perfeita. Então aqui agora eu posso pegar e dar mais uma limpada. Que a trilha está pronta para receber a microchave. E o próximo passo aqui, o que que é? Eu vou numa loja de peças agora e eu vou comprar o teclado e seis microchaves novas. Aí eu levo uma como amostra. Depois de tirar todas as microchaves e passar um álcool isopropílico, o resultado tem que ser esse aqui. Trilhas limpas e perfeitas. Então eu já removi todas as micros. Esse aqui é o teclado antigo, né? Gambiarrado. Olha só o teclado novo. Que bonito. Paralelo, tá? Esse aqui é paralelo, falsão. Mas funciona. E aqui as microchaves novas, né? Que são iguais a essas. E o botãozinho que nós vamos aproveitar. Aí agora, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar esse furo, se você olhar, ele é mais aberto do que esse aqui. Então eu preciso dar primeiro uma abridinha nesse furo. Para poder encaixar essa peça aqui no lugar. Então aqui, eu abri mais o buraco. Aqui que eu passei uma chavinha, já abriu. Agora eu venho com essa peça aqui. E ela já encaixa. Aí eu não quero colar, tá? Porque o pessoal tem a mania de colar e ficar tudo esbranquiçado. Então eu venho com o ferro de solda aqui. E dou uma simples derretidinha aqui. Só uma encostadinha aqui de nada. Pronto. Agora aqui cá. Com o estilete aqui, eu passo aqui para tirar só essa solda que ficou. E agora o botão está fixado. Então essa parte aqui está feita. Eu já posso instalar ali o teclado novo ali no buraco aqui dentro. Essa aqui é a parte mais chata de fazer. É um lugar bem sem vergonha de você encaixar. Mas nada que uma chave imantada aqui. E você não consegue pôr os parafusos no lugar. Mas tem jeito, tem que ver que você não tem esse espaço aqui para enfiar a mão. Essa é uma das partes mais chatas desse trabalho. Aqui como eu falei para vocês, é uma peça paralela. Eu tive um problema aqui. Não bate a furação. Ela não bate aqui. E aí o botão fica dessa forma aqui. Então lá vou eu ter que tirar tudo de novo e fazer um pequeno corte ali na peça para ela poder encaixar. Fazer uma adequação. Pronto. Foi só utilizar um pouquinho mais de carinho. Ela acabou se assentando no lugar. Agora sim todos os pinos estão no lugar. E ela ficou certinha. Agora vamos instalar as micro. Na verdade é o seguinte. Você vai pegar. Está aqui uma nova aqui na minha mão. E aqui os lugares que elas vão aqui embaixo. Essa parte aqui do vídeo. Eu só encaixo ela aqui. Olha aí a parte da solda aqui. Vou fazer em tempo real. Sem corte. Primeira coisa que você tem que fazer. Você já tem que cortar o pino antes de soldar. Porque esse movimento aqui com o alicate pode quebrar a trilha. Aí cortei. Ah, ficou um maior que o outro. Vamos acertar então. Você pode dobrar dessa forma aqui. Eu não estou a fim de dobrar. Eu quero deixar com reto. Aqui, se eu soltar agora ele cai. 99% dos casos vai cair. Então você sempre tem que vir com o dedo aqui por trás. Então o dedo tem que vir aqui por trás. Dessa forma aqui. E agora sim que você solda. Pronto. Vou fazer mais um. A diferença é que agora eu já vou cortar os pinos. Então aqui, ó. Mesma coisa, ó. Vou cortar aqui já. Já cortei. Está aqui um lugar limpo. Eu venho aqui. Instalo aqui no lugar. Aí. Pegou no fogo. Sem tirar o dedo aqui. Eu já tenho que vir com a solda aqui. Deixar no jeito. E já vou soldando aqui, ó. Já soldou um ponto. Ainda com o dedo eu vou forçando aqui, ó. E pronto. Agora está soldado. Se vocês olharem, ó. Dos dois lados já estamos com a microchave nova. Vou fazer todo esse processo nas outras quatro que faltam. Aqui eu já terminei a soldagem. Agora um pouco de álcool isopropílico. Na escovinha. Dessa forma aqui. Agora eu venho aqui e esfrego. Vou esfregar tudo aqui. E está tudo soldado e limpo. Eu acho que dá para vocês verem aqui a solda. Como ficou, ó. Aqui. E aqui, e aqui. Então não tem nenhuma solda quebrada. Nenhuma trilha quebrada. Tudo limpo. E do lado de cá. Todas as microchaves novas. Agora sim. É só pegar aqui. Montar a placa de volta no lugar aqui. Para vocês verem como ficou o trabalho. Tudo novinho. Então aqui com tudo montado. Olha só o movimento. Quando eu aperto o botão. É isso aqui que acontece. Então agora todos os comandos aqui estão funcionando direitinho. Macio. E a placa aqui já está no lugar. Eu dei uma ressoldada aqui no conector. E eu vou dar uma ressoldada aqui só nessa placa. Só por precaução. E já posso fechar. Está aqui a TV. Já montei. Agora olha só. Espera ela ligar. Ela entrou. Agora eu vou chavear o canal aqui. Entrou no AV. Saiu do AV normal. Aumentou o volume. Abaixou. E entrou no menu normal. Então aí. Agora é assim. Liga. Desliga. Tudo como tem que ser. E o defeito era mesmo. As micro chaves. Então aqui. Ainda encontra para comprar o teclado. Não é grande coisa que a gente encontra. Mas serve. E sempre que você tiver problemas de comandos trocados. Troque as chavinhas. A TV agradece. Porque a estética voltou a ser o que era original. E a TV fica excelente. Então é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu agradeço todo mundo que acompanhou esse concerto. Foi uma coisa bem simplesinha. Porque eu também sou filho de Deus. Então agradeço todo mundo. E até a próxima. Tchau. Tchau.